Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre a parvovirose canina, tá gente? Vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter vídeo ilustrativo pra vocês verem. Porque muita gente, ah, parvovirose meu cachorro já teve, ah, minha tia, minha mãe teve um cachorro que morreu, né? Mas, não sabe, nunca viu por dentro do corpo do bebê. Quero agradecer a todos os estudantes de medicina veterinária, né? Fico muito lisonjeada, fico muito feliz. Por vocês estarem me apoiando, me seguindo e aprendendo aí pra vocês serem, ó, futuros clínicos, de verdade, tá? As pessoas também, os clientes, amigos, né? Muito obrigada por todo o apoio e carinho. Beijo. Agora vamos lá. Vamos ao que interessa e vamos falar sobre parvovirose canina. A parvovirose canina é uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus parvovirus canino, tá gente? Pelo parvovirus canino, não é uma zoonose, não passa pros seres humanos, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Esse vírus, quando é eliminado no ambiente, né, através das fezes do animal, ele pode ficar aí por até meses, né, no ambiente e por até um ano nas fezes do animal. Quando o animal morre de parvovirose na casa, né, ali no ambiente, é importante dizer que é pra ficar sem cachorro por até um ano, porque o vírus, ele é difícil de morrer. Ele é muito resistente, ele não é fácil de morrer, tá? Então, pessoal, vocês viram aí a cara da criaturinha, né? Pequenininha, mas ela é perigosa, né? A parvovirose canina, ela não se apresenta só da forma gastroentérica, né? Mas ela também se apresenta da forma cardíaca, né? Pouca gente sabe disso e poucos veterinários mencionam isso na hora da consulta, na hora da consulta pediátrica, né? Mesmo que seja uma condição rara, é importante que o médico veterinário mencione. Isso aí esclareça pro cliente, né, pro proprietário. Vamos lá, gente. Via de transmissão. A via de transmissão, né, ela é transmitida pela eliminação fecal, né? Então, o vírus, ele sai ali pelo cocôzinho do bebê, né? E também é transmitido pela transmissão oro-nasal, gente, tá? Ele vai lá, cheira o cocôzinho que tá contaminado, cheira o ambiente que tá contaminado, cheira os objetos que estão contaminados e esse bebezinho que não é vacinado, tá? O bebezinho que não é, o cachorrinho que não é vacinado vai pegar. Então, gente, vamos à patogenia, né? O cachorro cheirou, entrou no sistema dele, tá? E daí? Primeira coisa que o vírus vai fazer é chegar aos tecidos linfóides, né? Na região da orofaringe e das amígdalas. Então, esse, tá? É o primeiro dia. No segundo dia, esse vírus, ele já vai cair na corrente sanguínea, né? Chamada viremia. Cai na corrente sanguínea e pode ficar lá, ó, por mais três dias. Depois de cinco dias, o vírus vai pro intestino, destrói a mucosa e as criptas intestinais, são essas coisinhas aí balançando que vocês estão vendo, levando, né, a um colapso, né? E por fim, a diarreia grave, né? Como vocês podem ver, essas velocidades, essas microvelocidades, essas criptas, né? Tem vasos dentro delas, né? Pra que o alimento, ele possa ser absorvido, né? Então, quando esses alimentos são absorvidos, os nutrientes, né? Eles entram na corrente sanguínea aí dentro desses vasinhos, né? Que vocês estão vendo aí. Sendo assim, né, quando o vírus entra, né, e tem entropismo, até com uma paixão por essas microvelocidades, né? Então, ele acaba aí destruindo, né, as microvelocidades e aí, por fim, o animal acaba defecando sangue. Então, gente, vamos aos sinais e sintomas, tá? Bom, já começando, o animal não quer comer, né? Já começa assim, a gente acorda de manhã, pá, não quer comer. Então, já tem alguma coisa errada. Hiporexia, anorexia, cialorreia, o animal tá ali babando, fica saindo aquela barba, fica com aquele olho fechado, né? Não se mexe, não quer saber de nada, tá? Já começa aí, aí desidratação, né? E vômito, muita diarreia, já começa aí. Então, quando o cliente chega na sala, né, ele não sabe o que é, ou muitas vezes sabe, mas ele sabe que vai gastar, vai dar uma gastadinha de dinheiro. Então, muitas vezes ele chega e diz, doutora, passa aí só um remédio, você tá explicando, né? Mas ele, doutora, passa aí só um remédio pra vômito e pra diarreia que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, porque vômito e diarreia não é causa. Vômito e diarreia é consequência, a causa é o vírus. Muitas vezes o animal chega e ele não tá defecando sangue, né? Às vezes ele vai defecar sangue lá na tua mesa, lá na tua sala, né? Então, o proprietário, ele não sabe disso. Eu, pelo menos, eu faço o toque retal, porque eu sei que pro cliente, pro proprietário, as coisas são visuais. Enquanto ele não tá vendo sangue, pra ele basta dar só um remédio pra vômito e diarreia que tá tudo certinho. Mas não é assim. A obrigação do médico veterinário é explicar, é botar ali, ó, na mesa, o que tá acontecendo dentro do sistema do animal. Então, a gente faz o toque, com amor e carinho, logicamente, e quando eu tiro o meu dedo de dentro do reto do animal, a luva tá lá, encharcada de sangue. Muitas vezes, quando a gente faz o toque, o animal já defeca ali. Então, quando o cliente vê isso, e diz, meu Deus, sangue? Não, ele já pensa duas vezes. Não, doutora, eu quero internar. Eu quero internar o meu animal, eu quero que a senhora faça tudo pra que ele possa viver. Então, gente, essa aqui é uma colonoscopia, tá? Só pra vocês terem uma ideia de como é por dentro, né, de quando a gente faz o toque retal. Eu, pelo menos, quando eu faço o toque retal, né, eu sinto, né, ali bem quente, né, sinto bem aquoso, né, só água ali dentro, né, diarreia, diarreia sanguinolenta. Então, quando a gente tira o nosso dedo dali, né, do reto, né, a gente tá vendo a luva toda encharcada, porque, olha como é que tá por dentro, né? Por dentro é isso aí, né, é sangue, sangue justamente por causa da destruição daquelas vilosidades que a gente viu ali mais anteriormente. Remédio específico pra parvovirose não tem, então o tratamento é de suporte mesmo, tá, gente? É antibióticos, são vitaminas, né, são medicações pra diminuir a acidez do estômago, tá? Soroterapia, né, a gente tenta fazer ali o equilíbrio eletrolítico, né, aumenta a volemia, né, a quantidade de volume de líquido que tá passando ali no vaso. Então, meu pessoal, prevenção. Agora vamos à prevenção, gente. Então, por último, né, a prevenção tem que vacinar, gente. Não tem pra onde correr. Tem que vacinar, tá? É vacinação com 45 dias de vida, intervalo entre uma vacina e outra de 21 dias, tá? Pra aquelas pessoas que têm hot virus, né, a vacinação são feitas com 4 doses de vacina V10, V8, com a vacina que o veterinário tá usando ali na hora, né, e a última de raiva, tá? Mas isso aí fica pra um outro vídeo, o caso dos hot virus, tá? Mas tem que vacinar, gente, tá? E com vacina importada, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz semana passada, né, vacinas nacionais, por que não? Minha opinião, tá? Então assistam aí, mas por favor, a prevenção contra parvovirose canina é vacina. Quanto ao ambiente, né, quanto ao ambiente, tem que lavar o ambiente com água sanitária, né, hipoclorito. Tem que lavar a casa, tá? A gente tentar aí diminuir o número de vírus que tá aí pelo chão. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, tchau pra vocês. Beijo, 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 tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curta, espalhe, compartilhe, tá? Compartilhe conhecimento, é o que eu sempre falo, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.